é o canal Sinuquim do Recanto 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 O torneio do Tony, o negão do Recanto, o negão do Riacho. Mas aqui dentro de Neguim e Pará, além de Paraíba. Neguim e Paraíba. É Neguim e Paraíba. É Neguim e Paraíba. Queria furar uma periquita aqui, né? Olha a diferença que é minha. Essa tem 24, essa tem 19, essa tem 29. Olha aí, juro. 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 Vai pra ligar, pô. Vai pra ligar. Vai pra ligar. Tá gravando aqui, tá gravando aqui. E aí, eu não tenho que ir no Recanto, é direto do Geração do Parra. Então, vamosiver. É uma par'daliança. É algo que eu trago. Não, vamos para a igreja. E aí, você vaiдо aishing. E aí, você vai... Tchau, tchau. Obrigado. 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 É tranquilo? É tranquilo, é tranquilo.